A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessas comissões nessa sessão legislativa. A finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e debater os projetos de lei que dispõe sobre o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDI, 2019-2030 e o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, 2020-2023. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende essa audiência pública. Agradeço a presença de todos os colegas deputados. A deputada Andréia, muito obrigado por estar aqui presente. O secretário Otto Alexandre, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que já está aqui conosco. Convido a tomar assento à mesa conosco o Roberto Simão, assessor-chefe, representando o Mário Lúcio Alves, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Ana Tereza Ribeiro, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Cultura, representando o Marcelo Lande Mat. João Ricardo, subsecretário de Política, Economia e Agropecuária, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando a Ana Maria Soares Valentim, a secretária. E a nossa querida Lara Gontijo de Cás Souza, membro da Associação Brasileira de Surdos Cegos. Obrigada. Convida também aqui a tomar assento à mesa conosco, representando a Associação Mineira de Escola de Família Agrícola, Idalino Firmino dos Santos, secretário-executivo. Registro a presença, como extensão de nossa mesa, Luísa Cardoso Barreto, secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Tenente-Coronel da PM, Marco Wander, da Assessoria e Estratégia de Planejamento e Gestão Orçamentária da PM, Beatriz de Oliveira Góes, subsecretária da Subsecretaria de Gestão e Estratégia e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Blenda Couto, superintendente em Planejamento e Gestão e Finanças, Rodrigo Eduardo, diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças, Rodrigo Souza Leite, vice-presidente da Fundação Ezequiel Dias. Obrigada. Obrigada. Na qualidade do autor de requerimento que deu origem a esta audiência, passo a tecer minhas considerações iniciais. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Boa tarde. Parece que a turma não está muito animada com o PPG, não, mas vamos... Eu agradeço a presença de todos e todas aqui, todos que vieram representar as secretarias de governo. Cumprimento a todos vocês aqui, cumprimentando o secretário Otto, muito obrigado por estar presente mais uma vez aqui, o senhor que esteve há duas semanas aqui na Assembleia Fiscaliza. Agradeço a presença dos colegas deputados e da deputada Andréia, em especial a presença da nossa querida Lara, viu, Lara? Ela que fez uma presença marcante no PPG no ano passado, e aqui presente conosco hoje. Nós iniciamos esse processo de PPG na segunda-feira passada, na verdade, na interiorização, lá em Montes Claros. Uma presença muito importante, os órgãos do governo esteve lá, teve muitos representantes do Parlamento Mineiro e da Câmara dos Deputados também. Ontem nós fomos à Varginha, no sul de Minas, uma audiência fantástica também, uma presença marcante da população, das instituições. No próximo dia 4, nós vamos ao nosso querido Vale de Jequitinhonha, na cidade de Araçuaí, pegando ali toda a região do Nordeste de Minas Gerais, e hoje iniciando esse trabalho aqui, abrindo o processo, hoje aqui na capital mineira, região metropolitana. Está ao meu lado aqui o deputado André, eu gosto sempre de citar, André, com muita satisfação, eu que já fui eleitor do André, já coordenei a campanha dele, e eu gosto de citar porque, quando o André coordenava, estava aqui na posição de presidente da Comissão de Participação Popular, e coordenava esse processo, eu estava secretário lá na outra ponta. Eu estava lá no Jequitinhonha, na minha função de médico, vereador, e começando a entender como se dava esse processo, a importância da participação popular, e quero aqui dizer que o deputado André fez tão bem esse papel, e nós nos espelhamos muito no trabalho dele. Chegando nessa casa, no mandato passado, há cinco anos atrás, aproximadamente, eu tive a felicidade de ser vice-presidente dessa comissão, e a deputada Marília, que também tão bem conduziu os trabalhos, foi presidente, durante dois anos. Nos dois anos posteriores, eu fui o presidente, e agora, esse ano, fui reconduzido à presidência também da Comissão de Participação Popular. Devido a várias questões, e a casa, por uma questão correta de economia, nós, no início do mandato passado, paramos de ir ao interior. Quando eu assumi a presidência, nós começamos a ir novamente para o interior, e agora também não tem como percorrer todos os territórios, nós estamos percorrendo o máximo que nós conseguimos fazer. E, nesse processo todo, a gente vê a importância dessa participação do povo dizer onde quer que coloque os recursos públicos. é um total de um orçamento que nós trabalhamos aqui nessa casa de mais de 100 bilhões, e é dado ao povo a possibilidade de interferir num montante de 20 milhões. Isso não é de agora, deixar muito bem claro isso, há anos está sendo assim, e que a gente acha muito pouco. E já solicitei lá, o secretário Ota, os outros, que nós possamos aumentar isso. Mas não basta aumentar, porque o que tem acontecido, o André pode me ajudar a corrigir aqui, mas, na verdade, nunca foi pago 100%, não é, André? Mas se pagava, chegou a pagar 80%, 70%, 60%, e, esse ano, nós estamos tendo o menor pagamento da história do PPG. Já fiz essa cobrança ao secretário Ota, desde o início do processo, nós estamos frequentando a cidade administrativa, cobrando de todos os secretários. Aqui no Fiscaliza Assembleia, nós fizemos questão de separar as emendas de cada pasta, de cada secretaria, e fazer a cobrança direta aos secretários, porque não adianta, muitas vezes, as pessoas veem o orçamento, mas, às vezes, não tem o financeiro. Então, hoje eu faço aqui em público, mais uma vez, antes que o secretário inicie a sua fala, essa cobrança, porque a gente entende, secretário, que é dar condição ao povo, é dar com a mão e tirar com a outra. E nós não queremos desanimar as pessoas para esse processo popular, participativo. E, se continuar desse jeito, as pessoas vão desanimar de vir. Vem de... Amanhã nós vamos ter alguns grupos reunidos, na semana que vem toda. E as pessoas vêm de várias regiões desse Estado, com a possibilidade de interferir, não simplesmente na questão orçamentária, mas interferir com requerimentos, com ajudar a mudar algumas políticas públicas. E a maioria dessas entidades, secretário, que estão aqui dando as suas opiniões, muitas vezes são essas entidades que executam lá na ponta, e sem cobrar nada, sem cobrar nada. Muitas vezes é um local onde o Estado não consegue chegar, e não é de hoje isso, onde o Estado não consegue chegar historicamente. Na questão da água, por exemplo, do acesso à água, na questão ao combate à violência contra as mulheres em várias cidades. Eu relatava para o secretário agora mesmo, e está aqui presente, duas pessoas que acabaram de estar no meu gabinete, que executaram, executaram um programa junto à Polícia Militar, e não receberam. E não receberam. Isso é correto. Nós temos as nossas emendas de deputados, que são emendas individuais, impositivas. A emenda do povo não teria de ser impositiva por natureza? Só de vir do povo, do anseio popular? Então, eu espero que nós possamos caminhar para uma construção democrática, junto aqui com o governo. Aliás, em muitos momentos aqui, durante essa semana e na semana próxima, durante o PPAG, os órgãos do próprio governo vão estar aqui, disputando orçamento. Como eu citei aí, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a Secretaria de Direitos Humanos, muitos vão estar aqui disputando recursos. E é tão pouco. E eu solicitaria o que mais que nós podemos fazer. São essas as minhas falas iniciais. Espero que todos não desanimem. Isso não é para desanimar. Isso é para dizer que nós precisamos lutar mais. Não adianta também nós virmos aqui, colocar as nossas propostas, e não passar o ano fiscalizando. Aparecer aqui na casa, fiscalizar via internet, que seja efetuada. O meu muito obrigado. E eu passo agora a fala para a nossa querida deputada Andréa. Boa tarde a todas, todos que vieram. Boa tarde, presidente. E cumprimento todas as mulheres da mesa. Em nome da Lara, bem-vinda também a essa casa. É o meu primeiro mandato, então é a primeira vez que a vejo. é bom saber e estar presente em uma mesa com pessoas tão significativas para ajudar a gente nessa fiscalização e também garantir que participação popular nos processos. celebrar é extremamente importante, secretário, essa abertura da discussão do PPAG. Eu passei boa parte da minha história participando de diversas conferências, de debates, e é muito importante que o Estado... e essa casa também, que já é referência nesses debates, é bom destacar isso. A Assembleia é uma casa aberta para essa participação, para a gente entender como funciona o orçamento, saber como funciona o Estado e como é uma disputa também ideológica e política. Então, é extremamente importante essa participação para a gente entender também como que cada política é vista pelo governo e também como os desejos e as necessidades cotidianas da gente podem ser transformadas em políticas públicas. É desafiante ainda para o povo acompanhar, mas essa casa tem se destacado ao longo dos anos, já estive aqui diversas vezes para discutir principalmente o orçamento da educação, que é de onde eu venho, mas também gostaria de destacar nesta tarde a importância da regionalização. E aí já dá parabéns para o deputado Jean, doutor Jean, que já abriu as discussões no interior, já abriu a discussão no Jequitinhonha, são regiões, de fato, que, se a Assembleia não vai até eles, seria muito mais difícil para eles participarem aqui. E eu faço voz, porque eu moro em Ribeirão das Neves e vejo o desafio ainda de quem está na região metropolitana também poder participar do espaço aqui. Então, é extremamente importante que a gente vá no território, debata no território, e é um grande desafio ainda envolver as pessoas no orçamento, porque a demanda da sobrevivência ocupa boa parte do nosso povo. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar da importância de a gente estar debatendo a participação no orçamento, porque tem previsão na nossa Constituição. não é só um desejo individual de um político ao outro, mas nós estamos cumprindo algo que está na Constituição, que é garantir a responsabilidade na gestão do orçamento. E, para finalizar, eu queria registrar a preocupação com esse governo secretário, que a execução do que foi acordado no PPAG passado, a gente ainda não viu, teve baixíssima execução financeira até o presente momento, principalmente as políticas que eu mais acompanho, que são as de promoção de assistência social, direitos humanos, o atendimento às mulheres vítimas de violência. O que a gente vem acompanhando é que, de fato, ainda houve baixa execução. E isso não é para desanimar, como disse o deputado, mas o esforço nosso, não só de poder interferir no PPAG, mas também de fiscalizar, tem sido muito maior com os resultados que a gente tem observado com relação à execução. E aí eu deixo uma pergunta de como ficará a responsabilidade social na gestão pública nesse governo. É um desafio, porque as pessoas estão participando também, de boa fé, cumprindo o que está na Constituição, mas também com esse compromisso de ajudar esse governo, de chegar aqui e apresentar propostas que, às vezes, o nosso olhar de quem está na gestão ainda não percebeu. Então, qual é esse compromisso? E dizer que estamos juntos aqui. Não é uma oposição por oposição, mas a gente busca, de fato, trazer a voz daqueles que não estão aqui. E aí eu digo da minha preocupação com as pessoas que vivem nas ocupações, as pessoas que estão no sistema prisional, que é o público com quem eu tenho fidelidade de atuar aqui na casa. Obrigada, gente. Muito obrigado, deputado Andréa. Passo a fala agora ao deputado Gustavo Santana. Obrigado. Passo a fala agora ao deputado Andréa, então. Bem, gente, boa tarde a todas, a todos. Cumprimentar nosso presidente, doutor Jean. Parabenizá-lo, viu, Jean, pelo trabalho na comissão. Deputado Gustavo Santana, querida deputada Andréa, pessoa do secretário, o Otto, todas as integrantes, os integrantes do governo, o Zema, a Lara e o Idalino, cumprimentando, através deles, os militantes sociais. Vou ser breve, doutor Jean, mas, talvez, principalmente para quem está agora incorporado ao governo estadual, compreender um pouco a importância desse processo de discussão do plano plurianual de maneira... Para a instituição, inclusive, a Assembleia. A Constituição de 88 instituiu o ciclo orçamentário. O PPA, no caso da União, os PPAGs. Aqui em Minas é PPAG, a Constituição nossa. Mas os PPAs, estaduais, municipais, LDO, as leis orçamentárias anuais. Só que o nosso sistema, rapidamente, nessa relação executivo-legislativo com o mecanismo das emendas parlamentares, criou uma espécie de discussão rebaixada das propostas de lei orçamentária nos parlamentos. Os parlamentares se restringiam a discutir a cota destinada a eles próprios. E essa discussão geral do ciclo orçamentário, principalmente de médio prazo, ficou relegada a segundo plano. No caso, até da lei orçamentária, as comissões de orçamento se debruçaram. O mecanismo das emendas, no caso federal, coletivas, de bancada, até propiciou um debate mais amplo do orçamento. Quando nós assumimos aqui, em 2003, e criamos a Comissão de Participação Popular, nós sentimos falta de trazer a sociedade civil para a discussão mais estratégica do orçamento. Muito mais importante do que reivindicar um carro para assistência social, um recurso para um asilo, que são importantíssimos, seria importante identificar, nas leis orçamentárias, quais eram as prioridades estratégicas dos governos. Então, nós propusemos ao governo, à época, inclusive o secretário de Planejamento era o atual senador, Antônio Anastasia, o Tadeu Barreto, do BDMG, era o subsecretário responsável por essa área, e nós fizemos uma proposta de discussão participativa do PPAG. Na época, o governo, até coincidentemente, ele encaminhou 30 projetos estruturadores, e nós fizemos o debate aqui participativo. não havia, para dar um exemplo, nenhum projeto estruturador na área da assistência social. Então, a militância da área social, o conselho, o colegiado de gestores, entidades, apresentaram uma emenda popular para incluir. Na época, nós chamamos, aqui a Regina, nós estamos na 17ª edição do PPAG, nós chamávamos de Projeto 31, porque virou o 31º projeto Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas. O secretário era o deputado João Leite, e nós fizemos, inclusive, a construção técnica aqui com a militância. Para se ter ideia, nessa primeira edição, nós aprovamos a obrigatoriedade de ter revisão anual do planejamento. O mecanismo de revisão anual é resultado de uma emenda popular. Porque a gente falou, não adianta discutir o PPAG 2003, lá em 2006, a gente vê que cumpriu, não cumpriu, ou 2007, que, no caso, é o primeiro ano do outro governo. Então, mais do que uma forma da Assembleia ampliar a sua vinculação específica de recursos para uma área ou outra, ampliar esse universo de recursos, que o doutor Jean já até mencionou, não é nem muito grande assim, pelo contrário, mas esse mecanismo é a forma que a sociedade pode acompanhar o planejamento de médio prazo. E aperfeiçoando. Eu me lembro que o primeiro plano vinha sem metas regionalizadas. aí nós acertamos, e com o apoio enfático do secretário Anastasia, a emenda que nós apresentamos de necessidade de regionalização de metas, porque os órgãos resistiam muito a fazer o monitoramento de meta regionalizada. Então, era uma forma, inclusive, o maior aliado que nós tivemos na implementação dessa discussão foi a CEPLAG, porque era uma forma, para dentro do governo, você exigir dos órgãos um monitoramento de metas regionalizadas. Muitas, o Jean sabe muito bem disso, muitos públicos específicos sequer tinham noção de como acessar o orçamento. Aí eu estou vendo aqui a representante, a Ana Tereza da Cultura, muitas emendas foram para a área da cultura, e hoje a gente vê o resultado, entraram na pauta, na agenda, os editais que o secretário anunciou aqui no Fiscaliza, são resultados de emendas populares que entraram na agenda da secretaria, e não precisou mais nem da emenda popular. E o resultado, coincidentemente, no dia que o secretário anunciou, eu tinha acabado de ir lá em Carmésia, na etnia Pataxó, lá tem cabana de rito, e em quase todas as etnias hoje tem cabana de rito, vinha emenda popular. Em 2005, o governo federal implantava o Sistema Único da Assistência Social, início de 2005. Nós, acompanhando o trabalho lá do Ministério, a gente sabia que ia implantar o sistema. Nós negociamos aqui e apresentamos uma emenda, um programa, o Sistema Único, ações, nós desenhamos no PPAG o que seria o SUAS Nacional. Isso possibilitou que Minas fosse o primeiro Estado a aderir ao SUAS. Inclusive, o pessoal até me criticou, porque o Aécio usava isso muito, Minas é o primeiro, e foi, de fato, o primeiro a aderir, porque aqui nós fizemos um acordo com o governo e incluímos isso. E, de lá para cá, o orçamento da assistência aumentou de 10 a 12 vezes, sempre com o gás aqui da Comissão de Participação Popular. Então, eu estou fazendo esse breve relato e síntese, porque essa discussão do PPAG não é simplesmente assim, é como acessar 20 ou 30 ou 40 ou 50 milhões a mais na deliberação dos processos da Assembleia. Trata-se de aperfeiçoamentos de planos, programas, ações, metas, regionalização do planejamento de médio prazo. Agora, é evidente, e o doutor Jean colocou isso com muita clareza, que o cumprimento da cota que for acertada é importantíssimo, porque, senão, tira a credibilidade, doutor Jean, do processo. Se as pessoas participam, apresentam suas sugestões, e isso não é efetivado, elas não vão se deslocar, não virão aqui até a Assembleia. Então, estou dando atenção, porque pode ter gente que não conhece bem. Aqui tem vários que conhecem, inclusive os especialistas, os EPPGGs, o pessoal que acompanha mais. O processo de negociação das emendas já foi resultado de tese de mestrado, doutorado, de estudos. É um fórum de negociação interessante dos técnicos do parlamento, da Assembleia, das secretarias. É elogiável o trabalho técnico da Assembleia, não vou ficar mencionando aqui um a um, é que todo mundo está no suporte aqui. Então, é a 17ª edição do PPAG. Esse projeto é institucional, não é de partido político, não é de bancada de governo ou de oposição, as presidências de comissão são rotativas. Então, eu queria dar esse testemunho aqui para a gente fazer novamente um ótimo processo. É uma forma da sociedade incidir no aperfeiçoamento e inovação das agendas de políticas públicas do governo e uma forma da Assembleia fazer esse monitoramento. Então, muito obrigado, doutor Jean, espero que esse ano, mais uma vez, o processo seja bastante exitoso. Muito obrigado, André. E ouvir sua fala é verdadeira história do PPAG e que a gente pôde presenciar isso. Como você falou, muitas políticas foram frutos disso aqui, em todos os governos. Muitas políticas que a gente viu ser implantadas foram de muitas mãos e muitas cabeças. Eu passo agora a fala para o secretário Otto Alexandre, da Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão, representando o governador Romeu Zema. Boa tarde, deputado Jean Freire, presidente da Comissão de Participação Popular. Uma pessoa de quem eu cumprimento os outros deputados aqui presentes. Aproveito para cumprimentar as outras pessoas aqui também presentes. Eu, antes de iniciar, eu fiz uma pequena apresentação, que eu gostaria de... Mas eu só gostaria de afirmar que... eu acredito na importância desse processo participativo, na importância de ouvir a opinião da população, de ouvir as demandas da população. Nós estamos colocando, de novo, a estrutura da CEPLAG à disposição na participação desse processo. Temos aí o compromisso de, principalmente no ano que vem, melhorar a execução. Seja como for, deputado Jean Freire, no meu fiscalismo, o senhor me perguntou quanto tinha sido já a execução, e eu disse para o senhor, na época, 50 mil reais, há 10 dias atrás, não foi isso? Na verdade, na época, você até falou nada. O senhor até falou nada, eu corrigi, falei não. Foi um pouquinho, quase nada. Exatamente. Mas, de lá para cá, já subiu para um milhão, viu, deputado? Então, já multiplicou por 20. Ainda está longe dos 20 milhões, mas, depois dessa reunião, nós estamos fazendo a projeção de quanto será até o final do ano. Está ok? Mas, em 10 dias, já multiplicou por 20. Quem sabe, na semana que vem, depois dessa aqui, já multiplica mais. Está bom? Ok. Então, vamos lá. Obviamente que, no Estado, nós temos aí várias demandas, temos várias prioridades e, no fundo, em certos momentos, a gente tem que começar a fazer escolhas, porque nós não temos recurso para tudo. Então, vamos começar, só fazer primeiro uma recapitulação aqui. Vamos lá, Fernando, por favor. Só, rapidamente, de novo, situação fiscal de Minas. Nós temos a situação desde 2006 a 2022, que a gente pode verificar é que, desde 2003, a gente vem acumulando déficits, desde 2013, desculpe, que, entre 2013 e 2018, esses déficits, eles somam 37,2 bilhões de reais. Nós temos aí, na LOA de 2020, que nós acabamos de enviar para a Assembleia, uma previsão de mais 13,2. e temos aí, mais uma previsão para 2021 e 2022. Importante ressaltar que, assim como uma família não pode viver por um longo período utilizando cheque especial e cartão de crédito, é ilusão nós pensarmos que o Estado pode também continuar infinitamente, ficar financiando ou trabalhando em déficit. Isso é ilusório. A gente, o Estado, ele tem que, suas despesas têm que caber dentro de suas receitas. E aí, assim como em uma família, ou a gente ganha mais, o que significa que nós vamos cobrar mais impostos da população, ou a gente tem que cortar despesas. Infelizmente, não existe mágica nessa situação. Bom, qual a situação que nós enfrentamos a partir de 1º de janeiro de 2019? A gente tinha um passivo de 34,5 bilhões. sendo 27 bilhões de restos a pagar, uma dívida com o Fundeb de 5 bilhões e aplicações constitucionais suficientes de 2,5 bilhões. Nesse momento, qual que é a situação? Agora, em outubro, nós já conseguimos regularizar destes passivos que nós recebemos de 34,5, regularizamos 9,5 bilhões, nós negociamos 6 bilhões e ainda temos em aberto 19 bilhões. Dentre os passivos regularizados, podemos destacar a quitação do 13º de 2018, que foi quitado no dia 21 de outubro. E queria também informar que, em setembro, nós finalmente terminamos de pagar ao Banco do Brasil todos os empréstimos consignados que estavam em abertos. Só para os senhores saberem, os empréstimos consignados em relação aos servidores afetaram quase 200 mil servidores, sendo 123.575 servidores civis, 25.657 servidores da Polícia Militar, 2.700 do Corpo de Bombeiros, 6.871 do Ipseng e 3.439 do Ipseng. Foram pessoas que tiveram o seu nome no Serasa e que nós tiramos indevidamente. Bom, os passivos negociados envolvem a definição de cronograma de pagamento das dívidas com os municípios, que irá se iniciar em janeiro de 2020. E os passivos em abertos que ficaram são, na sua maior parte, restos a pagar, ou seja, principalmente fornecedores. só revisando, a LOA de 2019 tinha um déficit de 15 bilhões, a LOA que nós entregamos aí de 2020 prevê um déficit de 13,2, existe uma variação positiva de 1,8 bilhão e 885 milhões, uma melhora de 12,4 no resultado previsto, mas, obviamente, o Estado continua deficitário, ou seja, a família Minas Gerais, Estado de Minas Gerais, continua usando cheque especial, continua usando cartão de crédito. O problema é que o banco cortou a minha linha de crédito e também cancelou meu cartão de crédito. bom, na lei orçamentária de 2020, nós estamos prevendo um incremento de receitas de aproximadamente 6 bilhões e 100 milhões, principalmente relacionadas a impostos, taxas e contribuições. Estamos prevendo também uma redução no crescimento das despesas, que estão crescendo menos do que o crescimento da receita. Estamos mantendo os gastos obrigatórios ligados à saúde e à educação e todas as despesas vinculadas ao aumento da receita. Bom, aqui, acho que era importante, só mais uma vez, mostrar isso a todos, que, obviamente, quando a gente vê um orçamento de mais de 100 bilhões de reais, obviamente, 20 milhões é muito pouco dinheiro. mas é importante dizer que e aí, doutor Jean Freire, o senhor, como médico, o senhor sabe que, o senhor deve ter estudado bastante química, então, para formar uma molécula de água, a gente precisa de duas moléculas, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Não tem jeito de eu fazer uma molécula de água com menos do que isso. Então, são certas coisas que são incomprimíveis. Então, infelizmente, o Estado brasileiro, ele amarra muitas coisas. Então, dos 100 bilhões de reais, muitas coisas são amarradas. Eu não consigo cortar, eu não consigo diminuir. diminuir. São despesas incomprimíveis. Então, é muito difícil. O constituinte brasileiro, tenho certeza, na melhor das intenções, quando ele quis garantir vários direitos, ele acaba engessando a minha capacidade de administrar e acaba impedindo que eu consiga transferir eficiências administrativas de uma área para outra. Ao dar determinados direitos, ele impede que eu consiga administrar eficientemente uma área e aí, que dinheiro que poderia sobrar em uma área, eu consiga transferir para outra. Então, vamos ver. Por exemplo, pessoal, que são 38% de todo o orçamento. Eu não consigo reduzir nada aí. Por quê? Porque existe a estabilidade. Então, 38% do orçamento do executivo, de cara, eu não consigo cortar nada. Então, dos 100 bilhões, 38 bilhões, como diria o ex-ministro, são imexíveis. Aí você vê outros poderes. A Constituição garante que eu tenho que repassar os duodécimos. Então, o judiciário, o ministério público, a Assembleia, o Tribunal de Contas, isso representa 11,6% do orçamento. Isso também é imexível. eu tenho que transferir. Os mínimos constitucionais, 8,1%. Isso também é imexível. Transferências a municípios. em tese, é imexível. Não foi nos últimos quatro anos, mas eu vou ter que pagar a conta agora. Então, aporte para a Previdência. Então, no final das contas, do 100% do orçamento, daquilo que eu posso efetivamente mexer, só 7,8% é que é mexível. Mas aí eu vou no 7,8%, 53% do 7,8% são receitas vinculadas. Tem a taxa do meio ambiente, tem o fundo de erradicação da miséria, são algumas coisas que estão também vinculadas. Então, no final das contas, sobra 46% de 7,8%. Então, é só para dizer que, tentar mostrar que aí já 20 milhões de 46% de 7,8% já não é assim tão insignificante, já é alguma coisa mais importante. É claro que se a situação financeira do Estado fosse melhor, eu gostaria que fosse mais. Bom, sobre o PMDI, que nós apresentamos aqui para a discussão na Assembleia. O nosso PMDI, ele tem quatro bandeiras, uma é um governo eficiente, inovador a serviço das pessoas, governo focado em suas responsabilidades essenciais, que aí são saúde, educação e segurança, uma economia mineira como protagonista no desenvolvimento econômico e tecnológico, e um governo com alto grau de investimento reconhecido pelas instituições de risco, pela excelência na gestão fiscal sustentável. Essas bandeiras têm dez princípios. Foco nos resultados e não nos meios. O cidadão é quem gera riqueza e não o Estado. Então, principalmente, os entes subnacionais, que são os Estados desta federação. O governo federal, ele ainda tem, em último caso, ele pode imprimir dinheiro. Obviamente que, quando imprime dinheiro sem lastro, após um certo tempo, isso vai gerar inflação, deputado Virgílio, o senhor como economista, mas eles ainda têm essa válvula de escape. Nós, como ente subnacional, nem essa válvula nós temos. Então, aqui, todo o dinheiro que o Estado de Minas recebe, ele é proveniente, única e exclusivamente de impostos. Impostos pagos pelos cidadãos. Estímula concorrência, garantia e proteção de propriedade e patrimônio. Equilíbrio fiscal como base na redução e controle das despesas e redução da tributação no longo prazo. Decentralização da decisão e delegação de funções a terceiros. Desburocratização dos processos em geral. Simplificar e dar mais eficiência, clareza e objetividade nas ações, acompanhando a efetividade das mesmas. Integração entre áreas e órgãos por meio de ações e informações transparentes e compartilhadas. O servidor e o cidadão são autônomos, responsáveis e responsabilizáveis pelos seus atos e a meritocracia. E dez objetivos estratégicos. Ser um Estado simples e eficiente transparente e inovador. Aumentar a segurança e a sensação de segurança. Proporcionar acesso a serviços de saúde e de qualidade. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas. Ser referência em qualidade, eficiência e oportunidade em ensino. Reduzir a vulnerabilidade, promovendo a trajetória para a autonomia. Desestatizar e estabelecer parcerias com o setor privado. Recuperar o equilíbrio econômico e financeiro do Estado. Ser o melhor destino turístico e cultural do Brasil. Ser o Estado mais competitivo e mais fácil de se empreender no Brasil, em agronegócio, indústria e serviços. Bom, disso aí, nós definimos 31 objetivos com indicadores. Pode ir passando aí, Fernando. E aí, para cada indicador, nós temos mostrando o que é melhor, o que é melhor para cima ou para baixo. Aí é só um exemplo, o que seria isso, por exemplo, recuperar o equilíbrio econômico e financeiro do Estado. Aqui tem a meta de receita tributária, como exemplo. nós dividimos, obviamente, o governo em áreas finalísticas e áreas de suporte. Obviamente, áreas finalísticas são aquelas que têm a ver com o fim, o objetivo do Estado. E áreas de suporte são aquelas que apoiam as áreas finalísticas. Nós temos 83 diretrizes estratégicas distribuídas nessas áreas. e, finalmente, em relação ao PPAG, nós fizemos uma nova metodologia, que os programas de cada área temática agora refletem as políticas públicas específicas e todos os seus custos. então, agora, cada programa mostra o seu custo inteiro, inclusive o custo de pessoal. Então, isso visa dar uma maior transparência e mostrar o custo real de cada política pública. Então, só volto no anterior. Para cada programa específico, nós vamos ter a política pública, qual que é a entrega e qual que é o seu custo. De tal forma que, pode ir para a próxima, Fernando, nós temos 154 programas e 836 ações no PPAG. Obviamente, para discussão. E os programas divididos por área temática, e, como o senhor vai poder verificar, a maior parte dos programas por área temática estão saúde, segurança pública, educação e desenvolvimento social. era isso que eu gostaria de apresentar. Obrigado pelo tempo. Muito obrigado, secretário Otto. Eu passo a fala agora ao deputado Vigílio de Marans. Obrigado, senhor presidente, deputado Jean, secretário, Otto, de mais colegas. Primeiro, secretário, cheguei um pouco atrasado aqui, vou usar a palavra depois dos demais, porque eu estava na comissão de qual faço parte, que se reuniu no mesmo horário marcado, mas, encerrando, vim até aqui. As observações que faço, secretário, nós estamos discutindo agora as leis orçamentárias de longo prazo. Eu fui constituinte e, na ocasião, naquela época, o que se imaginava como o orçamento anual, ele não é adequado para se fazer todo tipo de emendas, todo tipo de mudanças, porque, no curto prazo, as variáveis, variam um pouco, chamadas variáveis, são quase todas inflexíveis, a ideia que, tendo as diretrizes orçamentárias, mais os planos plurianuais, de curto prazo e longo prazo, aqui nós dividimos em PMDI e IPPA, deveria ter um de longo prazo, todas as variáveis seriam mexíveis, todas as variáveis seriam mexíveis. Ou seja, o parlamento, representando a população, não teria qualquer limitação ao propor mudanças. Tudo seria possível, porque, a longo prazo, se poderia colocar metas tributárias, de investimentos, de Estado maior, Estado menor, transferências maiores ou transferências menores, a longo prazo, tudo seria possível. Mas o que nós observamos é que a nossa prática aqui é quase que como se o PPAG, que é a maneira que nós usamos aqui em Minas, e o PMDB, é como se fossem orçamentões de prazo estendido. Eles não têm a pretensão de alterar as macrovariáveis que vão gerar os cenários futuros. isso é uma constatação não é só Minas, não. Há um certo vício, talvez, de elaboração e também um vício que deriva de um vício maior, que é de fazer o engessamento constitucional através das vinculações, que são enormes, a vinculação que é bem vista pela população na hora de votar, mas depois a vinculação é inimiga da participação, a vinculação é inimiga da democracia, a vinculação é inimiga da ação popular, da soberania popular, mas isso não é o jeito brasileiro de enxergar. constatado isso, eu queria dizer que eu tenho a pretensão de, tanto nas leis orçamentárias, que são várias, são três, no nosso caso de Minas, no mínimo três, porque depois nós temos os PLs que alteram o orçamento e daí porque isso cria uma ilusão de ótica de que o orçamento tem uma diferença entre um orçamento impositivo e autorizativo, isso é uma bobagem, não existe diferença entre positivo ex poste ou ex ante, ex ante sim, ex poste não, aquilo que o Tribunal de Contas analisa é exatamente o que foi aplicado, 100% foi aplicado, não existe orçamento que não foi realizado, isso é uma bobagem, uma ilusão de ótica, mas é o que povoa o imaginário das pessoas. Mas eu queria fazer essas preliminares aqui para dizer que eu acho que nós deveríamos ousar um pouco mais em pensar novas estruturas tributárias de médio e longo prazo aqui. Eu, é claro que quem está, o gestor é o seu caso, conheço a sua capacidade de gestão na iniciativa privada e estou conhecendo agora, tem que tratar com as realidades fáticas daquele momento, é o seu calvário. Mas eu acho que falta uma certa ousadia de pensar algumas medidas que vão além do horizonte do que nós vivemos hoje. Nós temos muitos nichos de desenvolvimento e muitos nichos inclusive de inclusão tributária que poderiam ser investigados e perseguidos desde já. Essa é de alguma maneira a pretensão que pretendo ali na Comissão de Orçamento e aqui na Casa de dar essa contribuição. Exemplifico algumas questões. por exemplo, nós assistimos um... Não quero criar novos ônus na nossa carga tributária, não quero onerar muito, mas substituir um tributo tóxico por um tributo saudável sempre é bom. Substituir um tributo que está se dissolvendo por um tributo mais sólido também é bom. Por exemplo, estou tentando desenvolver com um grupo de tributaristas algo que viesse, por exemplo, a fuga das telecomunicações formais fixa para os aplicativos e isso dá uma sangria tributária. Tributária tem a pretensão, não sei se vou conseguir, de ainda, no horizonte desse nosso orçamento, oferecer essa alternativa. Acho também que, na questão previdenciária, ela pode também ser socorrida por alguns nichos de tributação, exemplifico, sem querer fazer polêmicas aqui a respeito da questão das exportações, mas tem alguns commodities que poderiam ser alvo de tributação de curto prazo sem problema, sobretudo nos metais ferrosos e não ferrosos. enfim, esses nichos seriam abastecedores para proporcionar rigidez ao nosso sistema previdenciário mineiro. Isso seria extremamente saudável e isso está na lei atual, está nas normas que regem as nossas reservas monetárias, está na lei e depende de uma ousadia na aplicação dessas medidas, sem contar outras que dependeriam um pouco mais de uma articulação com o governo federal, mas que nós deveríamos fazer a nossa parte. eu creio que também alguns incrementos arrecadatórios saudáveis, que é através do crescimento da economia, por exemplo, a nossa mineração, ela teve uma retração brusca em função da procura de segurança e proteção ambiental, mas isso não poderia substituir a busca de medidas de curtíssimo prazo de incremento da mineração, que é a nossa vocação imediata, de uma mineração responsável. Enfim, eu sinto um pouco uma certa timidez da sua parte, reconheço que você não está num momento de muita navegação nas maioneses que tem, não, mas alguém tem que fazer esse papel, alguém tem que fazer esse papel, do contrário, nós vamos ficar muito, eu sei que a sua, para encerrar, as medidas de curto prazo, às vezes elas funcionam, o governo Lula fez políticas de curto prazo que funcionaram bem, de incrementar o consumo, etc., a gente sabe que isso, correspondeu a uma necessidade de momento e funcionou. O próprio Keynes, que é o pensador dessas medidas, ao ser cobrado, se funcionar em longo prazo, ele, querendo implementar medidas naquele momento, questionado em longo prazo, ele não ia dar razão, nunca, ele estaria a longo prazo, ele falaria a longo prazo, nós todos estaremos mortos, ou seja, ele concorda que a longo prazo tem que fazer alguma coisa, mas, da mesma forma, falo para o senhor, que conheço bem da sua capacidade de gestão, mas que a gente tem que pensar um pouquinho nesse momento e um pouco mais, com um pouco mais de ousadia, para não ficar apenas ajustando a despesa, a receita que nós temos, mas pensar também as formas saudáveis de pensar no médio prazo, curto, médio prazo, ter um alargamento dessas nossas alternativas. Muito obrigado, deputado de Virgílio. Passo a fala agora a Roberto Simão, assessor-chefe, representando Mário Lúcio Alge Araújo, secretário de Estado de Justiça. Deputado Jean Freire, na pessoa do qual eu cumprimento os demais deputados presentes, secretário de Planejamento, doutor Otto, na pessoa do qual eu cumprimento os demais órgãos aqui representados, senhores e senhoras, boa tarde a todos. É um grande prazer participar deste momento da discussão do PPAG, do PMDI, entendendo a importância da atuação de todos os órgãos, sejam órgãos específicos, autônomos, ou secretarias da administração direta. Nessa discussão tão ampla que prevê os projetos a curto prazo, a médio, longo prazo, ou seja, o desenvolvimento de todas as estratégias que buscam o crescimento do organismo estatal. Percebo que é um novo momento, uma discussão que vem se tornando muito rica. Nesse momento, parabenizo o secretário Otto Levy pela apresentação, com um conteúdo muito rico, e nos traz uma reflexão muito forte de que mudanças devem acontecer, estão acontecendo, e que a contribuição de todos realmente se torna necessária e imprescindível. Este momento onde esta casa nos recebe em audiência pública demonstra realmente uma participação democrática do legislativo, em conjunto com o executivo do Estado, e realmente é o foro que traz toda a legitimidade para essa discussão. Venho representando o secretário de Justiça e Segurança Pública, o general Mário Araújo, o qual está totalmente imbuído na participação dos projetos na área de Justiça, Criminal e Segurança Pública, em colaboração com as demais pastas do Estado, formando assim o conjunto de governo que vem trazendo as possibilidades de execução destes projetos e de todas essas ações que culminarão nos resultados que, ora, se demonstram necessários. Agradeço pela palavra e pela participação. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Passa a palavra agora a Ana Tereza Ribeiro, chefe de gabinete da Secretaria de Estado e Cultura. Deputado João Freire, boa tarde. Cumprimento os demais deputados presentes na figura do deputado João Freire. Secretário Otto, é um prazer estar aqui compondo a mesa. Cumprimento os demais colegas, servidores, cumprimento os membros da sociedade civil que se dispõem a participar desses momentos tão ricos de construção de política pública por meio das participações nas audiências públicas de planejamento. Eu trago a palavra do secretário Marcelo, a posição do secretário Marcelo Mati, secretário de Estado de Cultura e Turismo, que nos orienta sempre a tratar as nossas falas, os nossos posicionamentos de uma forma leve. Afinal de contas, cultura e turismo fazem parte do governo, eles já têm um caráter de políticas mais leves, mais alegres, e a gente tenta sempre trazer esse caráter para as nossas falas. E aí, nesse intuito, deputado Dr. Jean Freire, eu gostaria de dizer que, infelizmente, eu não compartilho do alegado desânimo do qual a gente estava falando no início da reunião com relação ao processo de planejamento dentro da Secult. Na verdade, a gente encarou o processo de planejamento como uma grande construção e nós estamos muito ansiosos para ver o resultado das mudanças que nós implementamos. A gente partiu do PMDI, do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que foi construído brilhantemente em parceria com a CEPLAG, e nós nos sentimos muito à vontade para ousar no planejamento desse ano. Então, a gente fez uma remodelação completa do nosso planejamento orçamentário e de entregas para 2020, 2023. Nosso PPAG está completamente diferente do que ele vinha. A gente conseguiu uma transversalidade de ações entre todas as nossas entidades vinculadas e buscamos fazer um instrumento de planejamento de fato representativo das políticas e das entregas que a gente vem fazendo. Então, a gente está muito ansioso para ver os resultados desse trabalho ao longo desses próximos anos. É uma grande aposta mesmo de que a gente está mudando a forma de ver cultura e turismo e mudando a forma de implementar as políticas públicas. um bom indicativo de que a gente está num caminho certo, num caminho inovador é o retorno que a gente teve nas duas audiências regionais que aconteceram esses dias, Montes Claros e Varginha. O nosso representante que foi apresentar o nosso planejamento à sociedade está tendo um retorno de identificação das pessoas com o planejamento que a gente está apresentando muito interessante. As pessoas, de fato, estão enxergando as entregas da Secretaria por meio do mecanismo de planejamento. Então, isso, para nós, é muito gratificante porque é um resultado de aproximação com a sociedade que a gente está conseguindo implementar e nos deixa muito tranquilos de que a gente está caminhando num caminho bem interessante para aprimorar esse instrumento de planejamento. E, por fim, sempre que a gente vem à Assembleia, a gente faz esse apelo barra pedido barra convite à Casa Legislativa, aos parlamentares, para que continuem enxergando na Secretaria de Cultura e Turismo um parceiro na execução de políticas de Cultura e Turismo por meio da implementação de emendas. A gente tenta construir um ambiente mais amigável para a proposição e para a tramitação das emendas dentro da Secretaria porque a gente entende que, dentre as demais pautas, talvez a Cultura e o Turismo não recebam a prioridade. De fato, não dá para competir quando a gente fala de saúde, educação, segurança, e a gente sabe que as limitações orçamentárias são graves. Então, a gente entende que as emendas são uma forma de a gente executar política de cultura e turismo. Então, a gente vem reforçar esse convite aos deputados para que continuem usando a nossa estrutura para executar essas políticas. A gente fica muito grato quando recebe emendas dentro da Secretaria e a gente se esforça muito para cumprir essa responsabilidade. Então, fica aqui o convite da Secretaria para que isso continue acontecendo. Agradeço a palavra e o convite para participar. Obrigado, Ana. Passa a fala agora João Ricardo, subsecretário de Política e Economia e Agropecuária, representando a secretária Ana Maria Soares. Boa tarde, senhoras e senhoras. Cumprimento aqui o deputado Jean Freire em nome dos outros deputados, secretário Otto, também em nome dos colegas de governo. E uma grande satisfação estarmos aqui em nome da secretária Ana Maria Valentina e registrar essa tradição aqui de Minas que dá participação popular. Já foi relatado por vários deputados a importância. E eu aqui, desculpe, mas vou pedir que nessas discussões a Secretaria de Agricultura seja lembrada. Por quê? sempre, ou seja, a grande maioria da população, 85%, está no meio urbano. E, muitas vezes, nós esquecemos que a segurança, hoje, de uma nação depende da produção de alimentos, da segurança alimentar. então, é muito importante lembrarmos do setor, e não só dessa segurança que a população tem no abastecimento, mas, se olharmos os dados do PIB, do acumulado dos últimos 12 meses, o setor agropecuário teve um crescimento de 7,1%, e quantos outros tiveram próximos de zero. Então, é muito importante termos como referência nessas discussões que a participação da sociedade é em observarmos que o setor que assegura um equilíbrio à população é o setor do agronegócio. Então, a minha fala é só no sentido de trazer essa questão à importância do setor. Eu sei que todos são importantes, mas cabe aqui na nossa pasta só uma pequena lembrança aos senhores e as senhoras. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor João. E saiba que uma das temáticas que nós estamos discutindo este ano é a agricultura familiar. Então, com certeza, muitos recursos vão ser colocados lá, mas para aquela que nós acreditamos muito e que, nas reuniões, a gente vê também que é a população mais acredita que a agricultura familiar. Então, com certeza, como foi no outro ano, com certeza, muitos recursos serão destinados lá. Lá foi destinado recurso, por exemplo, para a recuperação da bacia do Fanado, e que não foi pago até hoje, e que a gente pede, inclusive, prioridade para essa, que é para lidar com a questão do convívio com a seca. Passo a fala agora a Idalino Firmino dos Santos, representando a Associação Mineira da Escola Família Agrícola. Boa tarde a todos e a todas. Eu, inicialmente, cumprimento o doutor Jean Freire, presidente da comissão, na pessoa de quem cumprimento todos os representantes do Legislativo, e na pessoa do doutor Otto, da CEPLAG, cumprimento todos os representantes do Executivo, e também aqui os representantes da militância, dos movimentos sociais, que participam desta, da construção do PPAG. eu queria rapidamente abordar aqui três pontos. O primeiro, fazer superficialmente uma apresentação do que é a Escola Família Agrícola, quem somos, de onde viemos, com quem trabalhamos, mencionar também nossos marcos legais, que nos amparam nesse funcionamento, e, por fim, registrar um pedido de apoio justamente para manutenção do nosso projeto da Escola Família Agrícola dentro desses marcos regulatórios, os marcos legais. Então, a Escola Família Agrícola iniciou em Minas Gerais em 1983, lá no município de Muriaé, infelizmente, naquele município não existe mais, mas nós temos hoje 22 unidades funcionando em todo o Estado, nos quatro cantos do Estado. Essas 22 escolas Família Agrícola trabalham, hoje, atendem a 2.142 adolescentes, jovens e adultos. Destes, 1.500 participam do ensino médio, concurso técnico em agropecuária. cerca de 380 hoje estudam na modalidade de educação de jovens e adultos. As escolas Família Agrícola são escolas comunitárias. Antes de ter a Escola Família Agrícola, se tem uma associação que é gestora, diferentemente da escola pública, tem uma associação que faz a gestão da escola. legalmente a gente tem todo um credenciamento e autorização na Secretaria de Estado de Educação e, do ponto de vista do financiamento, nós temos, então, amparado, desde 2003, pela Lei Estadual 14.614, que foi regulamentada por um decreto em 2005 e no âmbito da Secretaria de Estado de Educação por uma resolução que é a 684 que operacionaliza o programa. Bom, a gente pensar tudo que já foi colocado aqui do PPAG, a gente, eu fico aqui lembrando que as escolas, a maioria das escolas Família Agrícola, todas elas estão na zona rural e a grande maioria são escolas que já não funcionavam mais, eram escolas fechadas, porque o Estado, devido a um número reduzido de pessoas no campo, o Estado, então, as prefeituras acharam conveniente que fechassem e aí a gente tem utilizado dessas estruturas para funcionar uma proposta que adota a pedagogia da alternância, que consiste em alternar períodos de 15 dias ou uma semana na escola, integralmente, os estudantes moram na escola, e outros 15 dias no meio sócio-profissional, ajudando as famílias. Então, o PPAG, ele nos permitiu, além do financiamento através de uma bolsa, oriundo das diretrizes da 14.614, nós temos feito reforma, ampliação de prédios, graças a essas alterações que a gente tem solicitado aqui na estrutura do PPAG. E, mais recentemente, nós tivemos, aliás, não é tão recente, a partir de 2012, nós tivemos uma lei federal, 12.695, que altera a lei do Fundeb, justamente para contemplar as escolas família agrícola no fundo, no programa, que é o Fundeb. E, para nós, das escolas de Minas Gerais, a gente sempre imaginou que a inclusão das escolas família agrícola na lei do Fundeb, seria para nós um grande avanço, dada a insuficiência dos recursos oriundo da lei de 14.614, que era da fonte do Tesouro. Pois bem, então, com o advento da lei federal, a possibilidade, então, da lei do repasse do recurso pela fonte do Fundeb, a gente imaginou que nós teríamos um plus, o Fundeb mais Tesouro do Estado, que permitiria, então, avançar mais, tendo em vista que as escolas não funcionam só sete horas, como são as escolas em tempo integral, as escolas públicas, mas sim 24 horas, porque eles moram lá na escola. E, mais recentemente, a gente, em reunião com os setores da Secretaria de Estado de Educação, a gente, foi nos feito uma proposta de uma adequação dessa legislação à Mirosky. Então, a gente entende, acompanhou toda a tramitação da Mirosky, e entende o papel social que essa legislação pode, no sentido de organizar e regulamentar toda a destinação do recurso público para a organização da sociedade civil, que é o nosso caso, mas aquela coisa do medo daquilo que é novo, e, principalmente, porque, na proposta que nos foi feita, era de uma resolução conjunta. Então, a gente fica preocupado, no âmbito da hierarquia da legislação, se você reduz uma lei estadual a uma resolução, é mais no sentido da insegurança jurídica, porque a lei 14.614, como a gente já falou, ela foi tramitada aqui nessa casa desde o ano 2000, foi aprovada em 2003, então, ela foi muito bem discutida, ela foi muito bem debatida, e a gente já teve momentos da história, não nesse governo, mas em outros momentos da história, em que a gente se viu ameaçado simplesmente por uma mudança de uma resolução de um gestor que, por motivo N, de fazer uma alteração numa resolução que viesse a prejudicar o processo. Então, esse é o nosso pedido que a gente gostaria até aqui tanto para os representantes do Executivo quanto também do Legislativo, para que a gente possa realmente criar esse espaço de discussão e debate, tendo em vista a necessidade de aprofundamento, porque a gente entende que podem acontecer impactos no funcionamento dessas escolas se esse processo não for muito bem discutido. E, para finalizar, quando a gente está colocando aqui, nós não temos uma desconfiança hoje para dizer, olha, a Secretaria, que é o órgão responsável, a Secretaria de Educação, que é o órgão responsável pelo programa, não é isso. Tanto é que a gente até aproveita o espaço para a gente dizer que a Secretaria de Educação, esse ano, cumpriu, dentro da legislação do que a gente tinha colocado, já cumpriu com os repasses que tinham que ser feitos. Então, não é isso. Nós estamos falando de uma insegurança jurídica, de, no futuro, a gente não ter uma legislação que possa nos amparar dignamente nas condições que a gente precisa e que a população do campo merece. E, não só a insegurança jurídica, mas também a amplitude da legislação, no sentido de a gente trabalhar um caráter mais intersetorial dentro do Estado. Vou dar um exemplo. Em 2018, as escolas de família agrícola formaram 611 técnicos em agropecuária. Isso com a bolsa do próprio Estado, recursos do próprio Estado. 611 técnicos em agropecuária. Esses 611 técnicos em agropecuária, alguns estão na propriedade, outros estão em outras atividades, ligadas ao campo, mas alguns ainda estão com dificuldade na inserção socioprofissional. E o mesmo Estado em que a gente vê pelos números que, por exemplo, a assistência técnica há uma defasagem de pessoal para prestar assistência técnica na agricultura. Então, pensar de uma forma intersetorial dentro do Estado, se não há essa possibilidade de convergir essas ações que existem. Não há possibilidade desses mesmos técnicos que estão formados de repente contribuir de alguma forma, ou os que estão lá no terceiro ano do ensino médio, em uma forma de estágio, seja na EMATER, seja em outro órgão. Então, a gente traz esse pedido para a gente dialogar, uma vez que a gente está entendendo que não é só a revisão do PPAG agora, mas é a construção para os próximos quatro anos, para a gente fazer esse diálogo em torno daquilo que possa fortalecer, não só fortalecer o movimento das escolas famílias agrícolas, mas fortalecer o Estado como um todo. Inclusive, pensando que o jovem que mora na zona rural não precisa só da escola, ele precisa do lazer, ele precisa de uma série de outras políticas públicas e que o Estado oferece. a gente quer estar aqui fazendo essa solicitação de um diálogo nesse sentido, de a gente tentar converger as políticas que existem com as iniciativas que já existem também dentro da escola Família Agrícola. E, no mais, eu ia agradecer ao Dr. Jean e aos demais pela oportunidade de a gente divulgar aqui o nosso trabalho e, por que não, falar também dos nossos desafios, mas também da nossa vontade de, como fizemos nesses últimos anos, trabalhar em prol de uma educação de qualidade, principalmente para ver aquela meninada feliz, que acho que é o nosso grande marco. Eu também sou egresso da escola Família Agrícola e o grande marco da escola Família Agrícola é ver a meninada feliz fazendo o que faz, sem vergonha de estar lá no campo, sem a preocupação, porque é justamente isso. E aí o companheiro da Secretaria da Agricultura disse, não é só produzir alimento, mas produzir alimento também com qualidade, com respeito ao meio ambiente, respeito ao ser humano, tudo isso. Então, a gente está afinado com isso e dispostos a discutir. É isso, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Idalino. Passo agora para as suas considerações a Lara Gontilde de Castro Souza, membro da Associação Brasileira de Surdos e Cegos. E agradecer mais uma vez a você, Lara, a participação no ano passado e, com certeza, você vai, esse ano, também contribuir muito para esse novo PPAG. Oi. Boa tarde a todas e todos. Eu fico impressionado com o PPAG. Acho muito importante esse trabalho, o trabalho do Jean, o deputado Jean e também todos que acompanham a mesa. Fico muito impressionado e vejo a importância do trabalho em conjunto. Fico feliz também de ter lembrado de mim e a importância do protagonismo das pessoas surdos e cegas e mostrar o que vem a fazer. Ano passado foi a primeira vez em que participei. Foi uma luta, não foi muito fácil o trabalho. E, como foi a primeira vez, eu aprendi muita coisa e evoluí bastante. E eu percebi o quê? Antes do PPAG, eu não conhecia esse programa, não conhecia como funcionava o governo, como é que funcionavam os programas de orçamento, para onde ia o dinheiro, como faziam as adaptações para as pessoas com deficiências, para os cegos, para os surdos, para os surdos cegos, enfim, para as pessoas com deficiências. A importância do trabalho de acessibilidade, de saber do trabalho de inclusão e também o pedido de... sempre ter o pedido de intérpretes, que, às vezes, não acontece. E, quando eu vim aqui no PPAG, eu entendi claramente como vêm essas propostas de orçamento. Então, sobre o PPAG, existem vários grupos que são divididos aqui, da segurança, educação, turismo, os museus, enfim, vários setores onde a gente fala. E, para mim, é muito difícil eu sozinho falar sobre tudo isso, sobre as representatividades, é importante ter pessoas que representam esses setores para a gente compartilhar ideias. Eu, sozinha, para trabalhar em cima disso tudo sobre acessibilidade, é difícil. O... O CIL, que é a Central de Intérpretes de Libras, aqui do governo de Minas, precisa de ter intérpretes que vão em outros lugares. Ela é uma central que fechou em 2018, agora voltou a abrir com apenas dois intérpretes aqui em Minas Gerais. E os interiores, como fica? São 50 mil surdos nos interiores, e são apenas dois intérpretes trabalhando nesse setor. por exemplo, se eu venho trabalhar dois intérpretes aqui na Assembleia, e se precisar de ir em outros lugares, como fica? Esse é um questionamento. Eu venho aqui falar que queria saber qual é a proposta orçamentária para esse tipo de trabalho. ou também queria saber como anda o pensar nesse... Opa, quebrei aqui. Em pensar nessas propostas de orçamento. e também saber sobre a síntese desses projetos. O CIL, ele trabalha com intérpretes de Libras, mas e os intérpretes para surdos cegos, os intérpretes de Libras Tatos? Também precisa ter um olhar para isso. Intérpretes de Libras, você tem os dois, legal, mas hoje, no CIL, não tem o intérprete de Libras Tatio, que é diferente do intérprete de Libras. Agora, uma outra coisa, no ano passado, tinha um aluno surdo que... Esse aluno surdo, ele passou no vestibular muito feliz, ficou muito feliz por ter ingressado na universidade, tudo mais, e, quando se iniciou os estudos, ele foi pedindo intérprete de Libras sem sucesso, não tinha nenhum intérprete para ele. O aluno surdo, mostrando a lei que garantia o intérprete, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, e aqui não tinha um intérprete para ele, alegando que não tinha recursos para garantir esse acesso. Então, esse aluno surdo, ele lutou bastante, reclamou muito, entrou na MP, no Ministério Público, na MP, com o processo reclamando sobre isso. e, por várias vezes, ele entrou e nada se resolveu. E, depois, na UENG e na Unimonte, Unimontes. Houve divulgação de vagas para intérprete nesses dois setores, mas era em caráter de bolsa. E isso é um absurdo. Caráter de bolsa, um professor que trabalha nesses locais, ele aceitaria trabalhar em caráter de bolsa? Precisa valorizar o profissional, principalmente, porque é necessário valorizar o professor, o intérprete, o pedagogo, o psicólogo, o fonaudiólogo, o assistente social, a polícia. Também é muito importante valorizar cada setor. É muito importante isso. É importante trazer essa vaga de intérprete. Essa vaga de intérprete vai pagar o intérprete 600 reais em caráter de bolsa? Isso é um absurdo. isso acaba prejudicando quem? O aluno surdo, o aluno surdo-cego. Então, a minha luta era para trazer essa proposta para o Estado de orçamento na valorização desse setor. E esse aluno ficou por meses esperando o intérprete aparecer e não teve. Então, outras pessoas com outras deficiências se passam no vestibular e pegam a vaga. Ele precisa ter essa garantia de ter esse profissional de apoio. Ele não pode ficar esperando e o tempo passando e ele ficar desassistido. E isso, não só no governo de Minas, isso é prefeitura, governo federal também, precisa implementar esse tipo de plano e precisa, principalmente, obedecer à lei. Então, precisa ter um olhar para esse orçamento e entender que ele é necessário. Precisa dessas adaptações no orçamento. Também no turismo e no museu. Aqui em Belo Horizonte temos um lugar acessível, temos lugares acessíveis, mas e no interior de Minas? O SUS no interior de Minas, os museus e o turismo e a cultura têm acessibilidade? Não tem, porque eu já fui com um grupo de surdos viajar para alguns lugares, ir em museus, no turismo e não achamos nada. Só aqui em Belo Horizonte que a gente encontra. Por que só aqui em Belo Horizonte? Por que só na capital? Precisamos olhar nos interiores também, nos locais rurais, nas zonas rurais. Precisamos dar acesso aos museus, ao turismo, mas só a pessoa com deficiência? Não, também as pessoas da terceira idade, os idosos precisam ter um incentivo ao uso desses espaços. Ele não pode ficar só preso em casa, ele precisa sair, conhecer outros espaços, visitar museus e tudo mais. É importante ter as inter-relações. por exemplo, o grupo de mulheres põe propostas, por exemplo, tem propostas para crianças também, para terceira idade. E eu falo, precisa também ter propostas para pessoas com deficiência. As pessoas, por exemplo, põem as propostas, precisam ter um olhar para a pessoa com deficiência. A gente precisa ser mais interligados, a gente mostrar só projetos que é dentro da minha representatividade e pronto. Eu acho que a gente pode pensar no indígena, no negro, na mulher e qualquer tipo de pessoa e isso está interligado, a gente poder relacionar dentro de todos esses lugares, que aí a gente tem um poder maior para poder lutar. também, eu não sei como funciona o orçamento hoje sobre a importância da segurança. No ano passado, a Polícia Militar de Belo Horizonte falou que só tem dois rabecão, aquele carro que, quando busca pessoas mortas, a gente só tem dois rabecão. Então, assim, eu fico imaginando para esse tanto de gente que morre e a gente vai deixar essas pessoas aonde? Como é que a gente vai fazer a busca disso tudo? E também, em conversa com a polícia, a gente falando sobre os cães da Polícia Militar, a gente precisa de transporte para esses cães. não tem um transporte especial para eles. Então, como é que a gente faz para fazer esse tipo de deslocamento com o transporte de cães? Se a gente tem que pegar um cão e deslocar de um lugar para o outro, como é que faz? Então, essas são coisas que precisam ser discutidas. Não é só acessibilidade, tem vários outros setores que a gente precisa falar também, o setor da segurança, da cultura, dos museus, a gente precisa discutir desses outros setores, da saúde também, falar sobre o salário dessas pessoas que trabalham nesses lugares. O PPAG é muito importante para mim, para a gente discutir sobre essas questões. É importante as pessoas virem para a gente discutir isso e também a valorização financeira desses profissionais. É importante as pessoas virem participar. Então, é isso que eu queria dizer e muito obrigado pela fala. Muito obrigado, Lara. A Lara participou o ano passado, todos os dias aqui conosco. Deu para notar que ela perpassa por todas as questões. Muito obrigado por sua contribuição. Eu vou passar a fala agora para a intervenção do público. Aqui, três pessoas se inscreveram. O primeiro a falar é Geraldo Mangela da Silva, assessor institucional. Três minutos. Muito boa tarde, deputado, doutor Jean, e na pessoa de quem do secretário Otto parabeniza todos os componentes da mesa e agradeço a oportunidade do pronunciamento para os demais deputados e participantes para ressaltar a importância dessa audiência e como ela tem sido extremamente fundamental para garantir esse espaço de discussão e de inserção dos temas mais relevantes para a inclusão nas políticas públicas dos programas e ações governamentais. Ano passado tivemos oportunidade de participar da revisão do PPAG anual e aqui eu venho trazer exatamente uma contribuição no sentido de chamar atenção e ressaltar ainda mais apesar de que essa comissão na pessoa inclusive do deputado doutor Jean e do deputado Virgílio e de outros deputados aqui eu tenho acompanhado esse trabalho tem dado esse espaço de importância e inserção do cooperativismo nas políticas públicas. Nós temos uma lei estadual a 15.075 de 2004 que prevê estabelece o apoio do governo estadual ao desenvolvimento do cooperativismo no Estado e particularmente deputado doutor Jean o senhor colocou muito bem e compartilhamos aí a sua preocupação de cada vez mais e tem sido também junto a CEAPA junto lá a secretária Ana Valentins o subsecretário Albanês no sentido da inserção e do fortalecimento da política da agricultura familiar no Estado. A nossa instituição está comprometida já estamos trabalhando inclusive numa rede de ação integrada com outras instituições também com o governo do Estado com as diversas secretarias mas sobretudo também com outros parceiros não governamentais outras entidades a FETAENG a UNICAF o SEBRAE uma rede de instituições que juntamente também com a CEAPA agora e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e outros órgãos de governo o IDENE que atua muito na região do norte de Minas e Vale de Coutinho com a preocupação de fortalecermos essa política para que ela seja uma política sustentável e que ela se mantenha não como uma política de um governo mas como uma política de Estado haja vista questões que temos levantado nesses grupos de trabalho que temos participado nessas discussões de que apesar da previsibilidade legal do mínimo de aquisição de compras públicas de 30% da agricultura familiar ao longo dessa trajetória de décadas nós ainda não conseguimos fazer com que essa política se efetive não porque a legislação não preveja as ações governamentais não estabeleçam mas porque nós temos uma necessidade de chegarmos mais próximos dos agricultores familiares ajudá-los e contribuí-los para que eles melhor se organizem e nós ainda convivemos com o fato de que muitas das vezes o cumprimento das metas previstas na lei se fazem não por compra direta dos produtores mineiros mas por compra de produtores agricultores familiares nossos irmãos de outros estados que tem o mesmo direito mas que vendem para minas gerais em decorrência de que os nossos agricultores carecem ainda de mais apoio mais organização mais efetividade para cumprimento para que realmente a eles cheguem essas políticas então eu chamo a atenção porque nesse sentido que nosso compromisso é de trabalharmos juntos acho que a casa legislativa os parlamentares de todos os partidos porque essa questão transcende uma questão partidária ou ideológica é uma questão de desenvolvimento com justiça social com sustentabilidade e que todos estamos comprometidos eu reconheço e tenho acompanhado o trabalho dos diversos deputados e diversos partidos o compromisso que tem com essa causa e a nossa instituição também a tem e reconheço também no governo do estado um esforço que tem sido feito inclusive num diálogo que estava agora numa reunião lá na Secretaria de Educação onde estava o gabinete da deputada Leninha o gabinete do deputado Antônio Carlos Arantes e eu tenho certeza que outros deputados lá estariam se tivesse tido oportunidade também com diversos órgãos de governo EMATER SEAPA Secretaria de Desenvolvimento Secretaria de Educação com relação a questão das compras governamentais para a menina escolar porque as regiões que nós já atingimos o mínimo de 30% não atingimos porque os agricultores mineiros estão vendendo dentro desses 30% mas porque agricultores melhor organizados em outras regiões do país estão aproveitando a oportunidade que é justa que é correta não é ilegítima mas em detrimento dos nossos produtores das nossas regiões inclusive mais carentes mais necessitadas de apoio então eu vejo que a oportunidade dessa função do PPAG também ela deve ser norteada por uma análise mais profunda de resolutividade a nossa instituição está comprometida quer ser parceira da Assembleia Legislativa quer ser cada vez mais parceira viu secretário do governo do estado aliás é um compromisso que firmamos junto ao governador o dia que o senhor e o governador nos visitou só está lembrado que esse tema foi para a mesa e nós estamos comprometidos eu particularmente estou encarregado de dar toda a atenção para esse item e trago aqui essa discussão que nossa intenção é ser parceiro das instituições não governamentais também todas como já estamos fazendo com a própria Unicarfus com a FETAENG com a FAENG com outras instituições porque esse desafio só será vencido se todos nós estivermos unidos não podemos ter aqui qualquer conotação outra que não seja união para superarmos essas barreiras essas dificuldades o secretário urbanista está acompanhando conosco também isso mas essa é uma realidade factual do nosso estado que nós precisamos transpor e só vamos transpor se tivermos uma coordenação de ações voltadas para realmente atingirmos o deputado Virgílio eu sei que o senhor compartilha compartilhamos mesmo questão acadêmica a área econômica eu tenho muito respeito pelo seu trabalho pela sua situação aliás o doutor Ronaldo sempre me recomenda te transmitir um grande abraço porque da amizade que tem consigo e que teve com seu pai mas para ressaltar o doutor Jean que queremos inclusive contar muito com o apoio dessa comissão e dos deputados aqui porque estamos aí trabalhando a rearticulação da nossa frente parlamentar do cooperativismo da Assembleia lá com o deputado Otano Casarantes e eu fico aí o convite aos deputados para que estejam conosco a sua participação especialmente doutor Jean pela representatividade pelo cuidado que tem com a atenção que tem com esses temas e do deputado Virgílio e de outros parlamentares aqui será muito importante para nos ajudar e nos dar força nesse trabalho muito obrigado muito obrigado Geraldo passo a fala agora Rogério Dias dos Santos advogado três minutos boa tarde boa tarde deputado silencioso senhor deputado João Freire presidente da comissão deputado Virgílio Guimarães secretário de Estado de Planejamento e Gestão secretário de Estado de Justiça demais membros presentes na mesa primeiramente queria cumprimentar esta casa pela iniciativa já que o objetivo dessa casa primordialmente é ouvir a voz do povo é importante que a nossa voz seja ouvida perante essa casa também gostaria de apresentar como é fala cumprimentos especialmente a vossa excelência deputado Jean Freire que tem sido muito atuante defesa do Vale de Exxonha participei do PPAG ano passado e fiquei muito feliz de saber que muitos projetos que tinham como destino o Vale foram aprovados embora muitos ainda não foram executados ou iniciaram mas boa parte não foram executados fiz que pelo menos a nossa voz está sendo ouvida aqui nessa casa e que pelo menos as nossas demandas estão pelo menos sendo atendidas passados os meus agradecimentos vou a minha consideração experiente ao secretário do Estado de Planejamento de Gestão por um fato como advogado acabo tendo conhecimento que muitas vezes em razão da situação que o Estado está vivendo atualmente muitos procuram um poder judiciário com o objetivo de ter tratamentos e medicamentos que são negados na saúde pública e estão tentando exigir isso perante a justiça só que muitas das pessoas que estão usando esse recurso seu secretário são pessoas que tem convênios convênios médicos e como os tratamentos que eles tentam procurar não são cobertos por esses convênios tentam procurar a justiça para que o SUS ofereça esses tratamentos muitas vezes tratamentos sequer autorizados pela Anvisa muitas vezes eles chegam por meio de uma ação pelo mandato de segurança ações similares com ações de urgência e o juiz em virtude daquele caso acaba considerando a medida emergencialmente em razão do caso em razão do tratamento e até então houve uma alteração legislativa seu secretário que fala que quando isso ocorrer se o paciente que foi atendido pelo SUS nessa circunstância for detentor de convênio médico independentemente do que diz o contrato de convênio o estado tem o direito de ser ressacido pela pela empresa do convênio médico pelo tratamento ao qual o seu paciente foi disponibilizado pelo SUS eu queria saber seu secretário se o estado tem feito essa iniciativa se tem feito essa verificação daqueles que estão sendo atendidos pelo SUS em virtude de demandas judiciais se eles estão se são membros de convênios ou não e se o estado está fazendo essas devidas cobranças naqueles que utilizando muitas vezes os recursos que tem tentam tratamentos pelo SUS porque simplesmente não tem o seu tratamento oferecido pelo convênio obrigado muito obrigado Rogério o João Humberto também mandou uma pergunta aqui eu vou passar ao secretário Otto eu passo agora ao secretário Otto para as suas considerações bom eu primeiro sobre a sua pergunta bom é isso que você falou realmente acontece com certeza é fato que a gente por questão judicial é obrigado a comprar o medicamento isso eu tenho certeza que acontece porque a compra acontece na CEPLAG a área de compras é nossa a questão do ressarcimento eu tenho que checar na secretaria de saúde porque isso não é não seria responsabilidade eu não tenho a resposta para te dar agora mas se você quiser depois me deixar aqui e-mail ou telefone eu eu te passo uma resposta eu vou eu tenho que pedir essa informação da secretaria de saúde para saber como é que está sendo feita essa essa questão desse ressarcimento de quem tem plano de saúde está bom depois você se você puder mandar o seu e-mail aqui eu mando uma resposta para você está bom tem uma outra pergunta aqui do seu João Humberto Zago o senhor está me perguntando aqui quais são as medidas do governo para favorecer o empreendedorismo e a meritocracia em nosso estado bom estou entendendo aqui que bom primeira questão da meritocracia o senhor está falando em relação aos funcionários é isso empreendedorismo é uma questão geral bom em relação à questão da meritocracia a questão de avaliação de desempenho é responsabilidade da CEPLAG hoje na verdade toda avaliação de desempenho no estado é uma avaliação que eu faço todo mundo tira nota 10 vamos ser práticos eu não conheço um lugar que todo mundo tira nota 10 isso não isso não existe então isso significa que o sistema não funciona então nós vamos rever o sistema de avaliação das pessoas porque na vida tudo segue uma curva normal então não é possível que somente aqui no estado eu tenha 100% de Einstein porque todo mundo que só tira nota 10 então isso não é possível tem alguma coisa errada então tem que rever o sistema de avaliação porque na prática ele não funciona então isso está sendo revisto nós estamos discutindo e vendo como refazer porque isso já foi tentado uma vez e obviamente o sistema que na prática foi colocado não funcionou e antes de colocar uma outra coisa primeiro nós vamos fazer um piloto para não fazer alguma coisa em escala que depois não vai dar certo é o que eu posso falar sobre a questão da meritocracia bom com relação a empreendedorismo nós estamos com um programa até em parceria com a Assembleia primeiro de redução da burocracia até capitaneada pela pela CEPLAG nós estamos revendo todos os processos que o Estado tem interface com o cidadão primeiro de eliminar documentos automatizar esses processos seja de pessoa física ou pessoa jurídica de tal forma tornar isso mais ágil e mais simples isso é uma coisa e a Secretaria da Fazenda montou um grupo de trabalho junto com a Associação Comercial com a Federação do Comércio e com a FIENG está fazendo um grupo de trabalho de simplificação tributária de tal forma pela situação fiscal do Estado obviamente não temos a menor condição de reduzir imposto mas pelo menos de simplificar os impostos para facilitar o pagamento dos mesmos simplificar esse pagamento e obviamente a terceira a terceira a terceira perna disso é que o nosso governo ele é amigo do empreendedor e do investidor seja na parte ambiental na parte regulatória qualquer que seja na questão de abertura de negócio é prioridade nossa facilitar isso porque eu diria que a principal meta do nosso governo é geração de emprego nós colocamos uma meta de gerar 600 mil empregos em Minas Gerais e quem gera emprego não é o Estado quem gera emprego é a iniciativa privada e só tem um jeito de gerar 600 mil empregos é trazer investimento para cá abrir novos negócios fazer com que esse Estado seja mais amigo do investidor seja mais fácil investir aqui facilitar a vida de quem quer empreender ou investir aqui em Minas o que nós queremos dizer é que quem quiser empreender quem quiser investir em Minas tem no Executivo de Minas Gerais um amigo pode nos procurar no INDI na CEPLAG na Secretaria da Fazenda no Executivo no Governador estamos abertos para receber qualquer um grande ou pequeno para ouvir a demanda se vai gerar emprego se vai gerar posto de trabalho aqui em Minas Gerais é do nosso interesse muito obrigado secretário passo para as suas considerações finais ao deputado Vigílio Guimarães obrigado doutor Jean primeiro queria falar geral muito obrigado pelas palavras contem comigo na frente pelo cooperativismo pela lembrança do meu pai também muito obrigado ao Rogério estou com um assunto super relevante Rogério parece que você se referiu ao Vale também a questão regional mesmo que ano passado você tocou um assunto muito importante que vou desenvolver centralmente no que vou falar agora mas quanto a questão da judicialização da saúde merece ainda uma pesquisa uma pesquisa científica séria um estudo sério porque a impressão que passa depois de alguns anos disso é que o público beneficiado é em 99% de pessoas que tem nível econômico alto pobre não vejo não vejo e de resultado baixíssimo o retorno é baixíssimo a medicina judicializada deve ser a pior medicina do mundo porque o resultado é muito baixo são experimentais inclusive porque levanta uma suspeita de que alguns laboratórios ficam financiando suas pesquisas mesmo as fracassadas depois de fracassadas não divulgam e ainda ficam vendendo aí para alguns incautos que incluem o judiciário de alguns países embarcar em caminhos sabidamente infrutíveis mas o que eu queria falar mesmo é sobre a questão regional eu ouvi as representantes de secretaria de cultura aqui infelizmente não está representando de secretaria de obras porque o governo me surpreendeu positivamente em várias coisas nas secretarias finalísticas mais importantes segurança saúde e educação eu tenho uma avaliação muito positiva nas secretarias meio na política tanto na época do custódio como agora com o Bilac também positivo na área econômica três secretarias aqui o tal o Otto já tem um desempenho admirável dentro da condição que está lá secretaria de fazenda secretaria de desenvolvimento econômico não conheço o novo secretário mas na época do Manuel Vitor foi um desempenho ótimo montou uma equipe eu estou lá no Norte de Minas onde está o IDN desenvolvimento regional ótimo mas eu não posso deixar de apontar aqui dois fracassos dois fracassos secretaria de cultura e secretaria de obras pelo menos no que se refere ao conhecimento do Estado Otto é lamentável e vou falar aqui a secretaria de cultura que nós votamos hoje lá na nossa comissão de turismo não é só que ela desconheceu o Estado na sua apresentação não ela tem uma apresentação belíssima deve ter contratado uma agência não tem uma foto uma referência uma palavra uma vírgula sobre o grande norte de Minas eu chamo de grande norte de Minas é o seguinte se vocês olharem o mapa de Minas assim vai no paralelo 18 todo tem aquele paralelo assim do paralelo 18 para o norte 44% do nosso território pega o noroeste o norte de Minas todo Mucuri todo Baixo-Equitonha todo Médio-Equitonha todo e quase todo o Alto-Equitonha fica em uma pontinha de fora esse essa é a parte pobre de Minas é a parte pobre é 44% do nosso território então a Secretaria de Cultura além de desconhecer que existe esse pedaço pobre do Estado no PPAG que é o que conta eu pouco estou me ligando muito para as fotos e para as referências até para as belezas que nós temos lá fantásticas estão disputando agora o patrimônio da humanidade com as cavernas do Peruassu nada disso importa para a Secretaria de Cultura o que importa para a Secretaria de Cultura coloca 17 milhões são muitas vezes a totalidade do que colocou para todo esse grande norte de Minas tudo Minas Gerais tem um luxo tem duas orquestras eu sei em Berlim tem duas orquestras também a Sinfônica e a Filarmônica Nova York tem também duas Nova York Londres tem Amesterdã tem e está acabando não sei quantas cidades tem duas orquestras o que alguém já prestou atenção Filarmônica filo amigo as pessoas filantropia amigo do ser antropos a sociedade humana quem é amigo da humanidade é filantropo quem é amigo do pensamento é filósofo quem é amigo da cultura da harmonia é filo Mônico 17 milhões me disseram não tenho certeza que tem 50 mil de público por ano faz a conta 17 milhões dividido 17 milhões de reais dividido pelo preço público de 50 mil dá um subsídio de 350 reais por assento ocupado 340 reais isso é uma agressão ao norte pobre de Minas que não tem ação nenhuma das 11 ações que estão regionalizadas e está aqui no PPA está na minha mão 9 tem 0 0 para o norte de Minas 0 para o Vale de Equitonha 0 para o Noroeste 0 para o Mucuri que visão é essa que tem essa secretaria ela só não é o último lugar em desconhecimento do Estado porque tem a secretaria de obras tem a secretaria eu estou com o relatório deles aqui 109 obras prioritárias 109 e o secretário diz aqui que ama o norte de Minas respondendo para a Leninha acredito o amor dele está lá porque ele reservou das 109 uma 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 obra para toda essa região é 0 para o Mucuri 0 para o Alto para o Médio de Equitonha 0 para o Baixão de Equitonha mas o norte de Minas que ele ama mereceu uma obra de 2,73 bilhões de reais nós temos 215 mil colocado nessa obra essa obra eu vou acompanhar essa eu quero vir a realizar vai ter que realizar vai ter que reformar a escola a reforma de uma reforma de uma uma escola rural num distrito de um município do norte de Minas e 0 para o resto 0 sendo que de lá tem o pedágio mais caro que existe até lá isso aí o PPA deputado não tem o direito de reclamar tem o direito é de explicar porque que vai meter emenda vai meter um bisturi nesse nesse PPAG vai meter um bisturi nesse orçamento para corrigir essa essa gravidade e essa agressão que aí está é isso que tem que ser feito deputado tem o condão de votar orçamento de votar PPAG nós temos que votar não estou aqui reclamando eu estou explicando porque eu que estou sempre estou sempre me dispondo a ajudar o governo inclusive no reequilíbrio fiscal porque isso não é de governo são medidas permanentes para o estado para quem quer voltar a ser governo quem já foi tem que aprender com os erros cometidos e também ajudar a pavimentar o caminho para ter um estado melhor para governar do que tem hoje então a oposição tem que ser feita na cobrança mas também na modificação não tem cabimento está aqui na minha mão quem quiser recolha aqui da cultura está na minha mão quem quiser me passa eu vou enviar o da secretaria de obras que está aqui 109 obras reservou uma uma escola a reforma da escola rural num distrito de São João das Missões o município mais pobre entre os 843 municípios de Minas Gerais isso não tem cabimento isso não tem cabimento eu não estou aqui reclamando eu estou aqui explicando porque eu tenho uma atitude positiva vou buscar soluções econômicas para o governo vou ajudar e fazer um reequilíbrio fiscal adequado vou buscar caminhos para melhorar as condições de ter um orçamento melhor mas principalmente já que a situação é apertada que se cuide bem dos parcos recursos que nós temos não pode ter essa atitude agressiva essa que teve a secretaria de cultura e a secretaria de obras muito obrigado deputado Vigília passo a fala agora para suas considerações finais a Idalino Firmino dos Santos rapidamente PPG é isso discussão mas eu senti que na minha fala eu precisava ter sido mais enfático numa questão quando eu falei da legislação da da lei estadual doutor Otto da lei estadual que institui um programa de apoio às EFAS e falei também de uma lei federal então em 2005 quando essa lei foi instituída de 2005 até 2016 esse repasse foi feito através do Tesouro do Estado a partir a partir a partir de 2016 a partir de 2016 a partir de 2017 a gente até ainda teve o chamado plus que contemplava parte do recurso que veio do Fundeb que era a intenção mesmo da lei e parte de recurso que era do Tesouro do Estado a partir de 2017 isso não foi possível isso não foi repassado para nós então a gente queria discutir assim dentro dessa lógica que a gente colocou aqui das possibilidades que existem ainda da gente garantir ou pelo menos propiciar a permanência da juventude dos seus familiares lá na roça produzindo e dada a quantidade de ações e programas que foram apresentados aqui no âmbito do governo de várias secretarias eu queria fazer essa solicitação dessa possibilidade da gente não sei se seria uma reunião de trabalho não sei que nome que seria disso um grupo de trabalho algo no âmbito de várias secretarias aí eu estou colocando isso aqui para os representantes do executivo para a gente discutir a gente pode apresentar a nossa proposta sucintamente a gente apresenta a nossa proposta discute ver o que que há de possibilidade de ampliar porque como eu disse no início eu como ex-aluno da escola família agrícola eu posso e faço questão de qualquer lugar que vou dar esse testemunho de que é um projeto muito bom não para só um projeto formativo em termos intelectual mas um projeto que forma o ser humano para a família para a vivência no coletivo aí eu queria até agradecer o Geraldo Magela nosso companheiro lá do Cedraf quando fala do cooperativismo nós temos uma iniciativa também do cooperativismo é uma cooperativa criada com jovens justamente para fortalecer a juventude e as famílias no campo para que ela saia do individualismo então assim em resumo é isso eu queria fazer essa solicitação de uma reunião conjunta para a gente poder apresentar um pouco a nossa proposta e ver o que de ação converge dentro da política do Estado para a gente poder somar força nisso aí e do mais agradecer aí pela oportunidade pelo aprendizado parabenizar porque a gente vê que foi um debate bacana aqui tem muita coisa aí pela frente ainda e é isso a gente agradece agradeço Idalino agradeço a todos vocês aqui presentes para finalizar secretário o Virgílio coloca muito bem aqui o significado da palavra filarmônica e a gente espera com isso Virgílio que o governo seja mais fila Jequitonha fila Norte fila Nordeste seja mais amigo dessas regiões eu costumo dizer secretário e o companheiro que colocou ali que me parece que nem é do Jequitonha parece que não é do Jequitonha e lembrou aqui no PPAG tem esse sentimento das pessoas independente de qual região seja apresentar propostas para cuidar dos que mais precisam eu só discordo do Virgílio mas acho que não é esse o sentido que ele quis colocar que o Jequitonha e o Norte é pobre mas não foi esse o sentido que ele quis colocar é uma é uma é uma região muito rica inclusive financeiramente assim tem muito o que dar tem muito o que produzir mas de um povo empobrecido de um povo empobrecido e aí a gente chama atenção para isso de cuidar acho que as pessoas não tem que ser cuidadas de maneiras iguais as pessoas tem que ser cuidadas os diferentes tem que ser cuidados diferentes nessa linha a gente pede uma prioridade sim para as regiões que mais precisam nós temos também no sul de Minas eu estive lá no PPAG nós temos cidades lá também poucas mas cidades com IDH muito baixo também então é cuidar daqueles que mais precisam de maneira diferente eu volto a insistir cobrar mais uma vez nós já conversamos aqui e eu sei que o senhor vai fazer um esforço para pagar o máximo que puder esse ano e principalmente a gente pede que pague primeiro aqueles que mais precisam aquelas políticas que vai transformar a vida das pessoas que vai ajudar a criar emprego e renda a temática da água que nós temos enfrentado e foi importante trazer essa temática aqui para esse ano em todos os seus aspectos não só no acesso à água que é negado às pessoas mas na questão do saneamento básico também então a gente pede um esforço maior nessas questões com certeza na etapa do Jequitinhonha do Nordeste vai como sempre ter muito a contribuir aqui e na etapa de Belo Horizonte aqui também que se inicia amanhã com a discussão nos grupos vamos ter muito a discutir eu gostaria de agradecer aqui a presença mais uma vez da Lara e dos intérpretes a Esther Tibúcio Rosa da Cruz a Bruna Michele Pereira o Flávio Teixeira Maia muito obrigado pela presença de vocês obrigado a todos vocês que tiveram aqui presentes a gente pede para marcar presença em todos os dias e na etapa na plenária final também de encerramento que será dia 5 de novembro cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos deixe-se ten Obrigado Obrigado.